Estudar no Reino Unido pode ser caríssimo, mas vai fazer uma baita diferença no seu currículo. Se você não está aí com grana sobrando para pagar uma fortuna para estudar no Reino Unido, fica ligado no programa Tivenin. Sim, esse programa dá bolsa para fazer mestrado na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda do Norte, para brasileiros todos os anos. E toda vez que as inscrições abrem, rolam muitas dúvidas sobre todo o processo e como é que funciona. Então, o que eu fiz hoje? Catei todas as dúvidas que eu perguntei para vocês no Instagram e que vocês me deixaram nos posts do Partiu Intercâmbio e vou responder todas elas aqui, o nosso grande FAQ sobre o Tivenin. Eu sou a Bruna Amaral e este não é o primeiro vídeo aqui no Partiu Intercâmbio sobre o programa de bolsas Tivenin para fazer mestrado no Reino Unido. Quem acompanha o nosso canal sabe que tem uma entrevista muito bacana com uma ex-bolsista do programa. O link está aqui para vocês. Mas eu também sei que vocês têm um pouco de preguiça de assistir um vídeo de 50 e tantos minutos, porém, vale a pena. A entrevista é muito boa. Tem muita informação legal. Vocês deveriam assistir. Além disso, também já falei um pouco do programa Tivenin num outro vídeo que eu fiz sobre as melhores bolsas para estudar na Europa, estudar de graça ou praticamente de graça. O link está aqui. Esse vídeo inclui outros programas de bolsa para estudar em outras partes da Europa, que também é bem legal para quem está aí nessa luta, nessa busca por bolsas de estudos. Voltando ao programa Tivenin, esse é um programa do governo do Reino Unido para que pessoas de diversos países, incluindo o Brasil, possam fazer mestrado no Reino Unido. O que eles consideram como mestrado no Reino Unido? Eles aceitam cursos que sejam de até 12 meses. Pode ser mestrado ou pode ser MBA. No caso do MBA, vocês têm que ficar muito ligados porque a Tivenin só cobre todos os custos de cursos que custem até 18 mil libras, o que já é caro pra caramba. Mas ainda assim, se custar mais que isso, aí ou vocês vão ter que ver algum outro tipo de bolsa da universidade ou vocês vão ter que arcar com os custos. Mas em via de regra, Tivenin é o programa mais legal para poder fazer mestrado no Reino Unido. Por quê? Porque a bolsa cobre tudo. Ela cobre o curso, ela cobre aquela grana pra você viver, ela cobre o visto, ela cobre passagem, de ida e de volta. Porque um dos pré-requisitos do programa é que você retorne pro seu país depois do curso no Reino Unido. Que, né, gente, programa de bolsa não é programa de imigração. Então, assim, né, acabou a bolsa, você tem que voltar e você se compromete, assina lá um documento dizendo que você vai voltar. Então, quem tem a intenção de ir pra ficar, já nem deve se inscrever pro programa Tivenin. E quais as áreas do conhecimento que estão cobertas pelo programa Tivenin? Na verdade, todas. Ali no post do Partiu Intercâmbio tem uma lista de áreas que são prioridade. Por quê? Existem algumas áreas que algumas universidades oferecem mais bolsa, existem algumas áreas em que se você é do Brasil e se você quer estudar naquela área, fazer curso naquela área, também tem um pouco mais de oportunidade. Mas o programa não tem nenhuma restrição ao quanto a área. Se você quiser estudar artes, moda, bioquímica, engenharia, não importa o que você quer estudar, importa é que seja um curso no Reino Unido de até 12 meses, o curso seja em inglês, você seja aceito no curso e também tem mais vários outros detalhes que eu ainda vou explicar. Eu tenho mais de 30 anos, eu posso me inscrever pro programa Tivenin? Sim, o programa Tivenin não tem limite de idade e também não tem nada daquilo dizendo ah, você tem que ter se formado até não sei quanto. Não tem porque a idade não é o ponto importante do programa Tivenin. Mas então, qual é o ponto tão importante no programa Tivenin? O programa Tivenin é um programa que foca muito em liderança. Então assim, você tem que ser uma pessoa que tenha um perfil de liderança e que você também, assim, mostre, né, pelo seu currículo, pelas coisas que você fez, que você é uma pessoa que vale a pena investir porque você será um futuro líder de volta no seu país, no caso, o Brasil, né. Então assim, o application, ele é muito focado em que, em perguntas, né, pra que você possa demonstrar aí situações em que você foi o líder, em que você tomou a frente, em que você fez coisas para que o mundo seja um lugar melhor. Eu preciso ter experiência de trabalho para poder me candidatar no programa Tivenin? Sim, tem que ter experiência de trabalho. Porém, a experiência de trabalho é de dois anos, o que eles contam com mais ou menos 2.800 horas de trabalho, mas diferente de outros programas de bolsa, o programa Tivenin aceita experiência antes, depois ou durante a sua formação. Então assim, se você trabalhou como autônomo, se você fez estágio, se você fez parte de um programa de voluntariado, todas essas coisas contam. A única coisa é, o que não conta é se era um estágio obrigatório do seu curso. Como que funciona o application para o programa? Muitas pessoas ficam com muita dúvida nisso porque é o seguinte, você se inscreve primeiro para o programa de bolsas. No programa de bolsas, você indica quais são as três universidades e quais são os três cursos que você gostaria de fazer no Reino Unido. Só que, nesse primeiro momento, nessas inscrições online, que vão geralmente até novembro, você ainda não precisa ter carta de aceite da universidade e você só precisa preencher seus essays, falar sobre a sua experiência de trabalho, meio que montar o seu currículo e todas essas coisas. Nessa primeira fase, você não precisa nem mandar carta de recomendação e você também não precisa ter o aceite das universidades. Uma outra dúvida muito comum entre todo mundo é, nesse primeiro momento em que você está fazendo a inscrição na bolsa, que é essa inscrição online que você vai fazer até o final de novembro, você precisa mandar documentos traduzidos com tradução juramentada? Agora, não! Nesse momento, não é necessário. Você pode mandar os seus documentos em português e não tem problema. Tem toda a parte de você se candidatar para as universidades no Reino Unido e, a partir desse momento, para essa candidatura, você vai precisar dos seus documentos traduzidos, com tradução juramentada, tudo bonitinho, porque as universidades só aceitam documentos em inglês. Eu preciso ter a minha nota na prova de proficiência, seja ela IELTS ou TOEFL, agora, né? Agora, até as inscrições que fecham para a bolsa, que é em novembro? Não! O Programa Tivening, ele só vai te cobrar, de fato, o seu certificado de proficiência lá no ano que vem. Você se inscreve agora, nesse ano, e é só no ano que vem que o programa, de fato, vai te cobrar o certificado de proficiência. Porém, quando você estiver fazendo a sua candidatura nas universidades, as universidades vão te pedir esse documento e deixar para fazer, seja a TOEFL, seja a IELTS, lá para o final, lá para depois de maio, é a pior ideia que você pode ter. O segundo semestre do ano é lotado de concurso e de bolsa de estudos, com inscrições abertas. Então, se eu fosse você, eu não deixaria isso para o último minuto. Como é que funciona a carta de recomendação para o Programa Tivening? Muitas pessoas ficam super confusas com essa parte e funciona da seguinte maneira. Nesse momento, que as inscrições vão até novembro, você só precisa indicar quem são as pessoas que, caso você passe para a próxima fase, essas pessoas vão ter que mandar, né, submeter as cartas de recomendação para o Programa Tivening. Depois, né, quando você começar a sua inscrição para as universidades no Reino Unido, aí você também vai ter que submeter as suas cartas de recomendação e você pode usar as mesmas pessoas, não tem problema, né? Só não é recomendável você fazer exatamente a mesma carta de recomendação para tudo, né? Se você precisa de dicas de como fazer carta de recomendação, como é que funciona, como é que você fala com o seu professor e tudo mais, o que tem que ter nessa tal, nessa carta, assiste esse vídeo que está aqui. Para quem quer fazer MBA, precisa fazer provas como o GRE e o GMAT? Precisar para o Programa Tivening, para o Programa de Bolsa Tivening, não precisa. Mas as universidades podem pedir o tipo de documentação que elas acharem melhor e que elas acharem coerente para, né, que você seja aceito ou não. Essas foram todas as perguntas que eu recebi de vocês sobre o Programa Tivening. Quem quer se inscrever nesse programa, se inscreve, começa a fazer tudo isso agora, começa a montar seu cronograma, passa lá no Partiu Intercâmbio que está tudo explicadinho, como é que funciona no Partiu Intercâmbio. Também tem depoimentos de dois ex-bolsistas, né, para dar uma ajuda para vocês, uma ideia aí em vários dos aspectos do Programa Tivening. Qualquer outra dúvida que vocês tenham que não esteja respondida aqui, entrem em contato comigo aí nos comentários. Eu respondo. Quem precisa de uma ajuda mais de perto, né, na correção de essays e todas essas coisas, também pode olhar o link ali embaixo, onde a gente, né, faz orçamento, para quem quer consultoria, aquela coisa mais uma mentoria, mais one-on-one, assim, para poder ajudar você a fazer um application forte. Mas o Partiu Intercâmbio está cheio de dicas para vocês aí. Então, assim, façam perguntas, a gente vai conversando, e se vocês precisarem de uma ajuda mais de perto, manda um oi aí, que a gente conversa e vê como é que isso pode acontecer. E vocês sabem, toda terça-feira eu estou aqui no canal do Partiu Intercâmbio dando dicas para vocês sobre como ganhar Bolsa de Estudos, estudar no exterior, tudo mais que vocês precisam saber. Assinem o canal, toda terça-feira tem vídeo novo, aproveita e ativa o tal do sininho, para você não perder mais nada do que a gente fala aqui. E qualquer sugestão, qualquer coisa, fala comigo aí nos comentários. Um beijo, até semana que vem, tchau!